A Nova Igreja de Cristo convida você para as nossas programações. Domingo, às 18h58, Culto de Louvor e Adoração. Quinta, às 19h30, Culto da Vitória. Venha e traga sua família. Deus tem reservado um tempo especial na sua vida. Nova Igreja de Cristo, transformando vidas. Rua Manuel Dias, 84, Barra do Imbuí. A Nova Igreja de Cristo, transformando vidas.